Uma funcionária aposentada da Caixa Econômica Federal que deixou de receber auxílio alimentação consegue no Tribunal Superior do Trabalho o direito ao benefício. Quando um trabalhador é impedido de exercer qualquer atividade profissional por causa de uma falta grave do empregador, ele pode ser indenizado pelo tempo que não vai mais garantir o sustento próprio ou da família. É o chamado lucro cessante. Esse valor abrange o que o profissional perdeu ou que vai deixar de ganhar. A Caixa Econômica Federal terá que pagar auxílio alimentação a uma empregada aposentada por invalidez referente a todo o período em que ela estaria trabalhando caso não tivesse se aposentado precocemente por causa de lesão por esforço repetitivo, conhecido como LER. A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. A empregada vai receber também o pagamento de danos morais no valor de 60 mil reais. A funcionária contratada em 1984 foi por mais de 11 anos Caixa Executiva do Banco e foi durante esse período que ela adquiriu o problema, o que acabou resultando em uma aposentadoria pelo INSS em 2000. Por causa da LER, ela está incapacitada de desenvolver qualquer atividade profissional e do dia a dia. Os ministros do TST modificaram o entendimento da segunda instância que havia negado o pedido de indenização da mulher. Para o ministro Valmir Oliveira, relator do recurso, a funcionária deixou de receber o auxílio alimentação devido à aposentadoria prematura, que está diretamente vinculada à atividade profissional que exercia e à conduta negligente da empregadora. A empresa terá que pagar pelos lucros cessantes por não ter adotado as medidas de saúde e segurança do trabalho. O voto foi seguido por unanimidade.